E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje super dicas sobre o Poe MR não é configuração a melhor configuração do Poe MR você encontra aqui no canal vou deixar aqui um card quadradinho pretinho aqui que vai aparecer e vou deixar no final do vídeo também na tela final configuração completa do Poe MR com equalização de bateria como ninguém explica tá lá no final hoje são todas as dicas super dicas sobre esse controlador nós vamos para a bancada rapidinho e eu vou te mostrar todas as outras dicas de eficiência para não queimar de automação tudo 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 e como sempre eu deixo a dica bônus as melhores dicas para o final do vídeo para os apressados que querem sair ligeiro vão comer cru e vão ficar sem as super dicas que eu sempre deixo melhor para pertinho do final do vídeo beleza para você que chegou aqui se inscreva no canal ative o Sininho das notificações ativo Sininho hoje vai ter salve com a galera e vocês que são do canal já sabe os seis primeiro que chegar tacar o like taca 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 o like e disser tá se eu quero meu salve vão garantir o salve no final do vídeo hoje tem mas primeiro vamos aprender todas as super dicas desse controlador aqui MPPT real um dos mais famosos vamos lá vamos lá pessoal hoje é super dicas sobre o Poe MR não é configuração configuração como já dito tem um vídeo completo de configuração do Poe MR inclusive com equalização de baterias que que ninguém ensina vai tá aí no final do vídeo na tela final vai ter o vídeo Zinho aí como configurar o Poe MR completo com tudo hoje nós vamos mostrar super dicas de utilização para você que já configurou e não sabe às vezes dessas dicas para tirar o maior desempenho do seu Poe MR ou não danificar ou saber a melhor forma de obter o melhor funcionamento vamos dizer assim para obter máxima potência e dicasinhas a primeira que eu quero falar com vocês pessoal vocês estão vendo aqui um steep down que é um abaixador de tensão na saída load o que é a saída load tá se essa é uma saída que pode ser usada para automação geralmente pessoal liga aí ou um lâmpada de 12 volts um sistema de automação que a partir dessa tensão da saída load ela vai mandar um comando para alimentar cargas mais pesadas e a gente faz a configuração da load aqui no o MR e essa tensão vai ativar o circuito que vai fazer para poder funcionar automação mas a primeira dica da saída load que eu quero falar primeiro pessoal a corrente a saída load ela tem uma corrente limitada você não pode chegar aqui e ligar tipo 10 lâmpadas de 12 volts porque uma lâmpada de 12 volts é mais ou menos um ampere dependendo do modelo mas vamos ter como base a lâmpada que tem um consumo de um ampere se você colocar aqui essas dez lâmpadas em paralelo aqui essas lâmpadas de 12 volts na saída load você vai queimar a saída load do seu por MR porque limitação de corrente a saída load do o MR é no máximo já forçando 5 amperes então isso quer dizer que você poderia utilizar diretamente sem automação nenhuma cinco lâmpadas dessa ligadas lâmpadas em paralelo na saída load respeitaria os cinco amperes e você teria automação de acordo com sua programação em alguma hora do dia ele ia ligar essas lâmpadas mas no máximo cinco amperes outra coisa importante que eu quero falar para vocês é a voltagem da saída load muitas pessoas pensam que a saída load do por MR ela é padrão 12 volts e ela não é ela acompanha a voltagem de carga da bateria pessoal eu vou ligar aqui a fonte que simula os painéis para gente verificar e aqui tá configurado o a configuração normal de 14 até 14.4 para carregar a bateria então se for no banco de 12 volts e tiver 14.4 nós vamos ter 14.4 aqui agora imagina a gente ligar a cargas ou aparelhos de 12 volts numa tensão maior veja uma lâmpada dessa 12 em 14.4 você vai abreviar a vida dela a não ser que o fabricante coloque aí uma variação de tensão maior que permite ligar com 14.4 volts nas automações geralmente os relés que são essas chavezinhas aqui através de uma bobina essa bobina é alimentada por até 12 volts aí muita gente liga direto na saída load e a saída load tá com 14.4 para carregar as baterias e aí queima os relés da automação e não sabe por quê porque a saída load acompanha a tensão de carga da bateria de recarga se tá mandando 14.4 veja aqui tá variando mas dá para dar uma olhadinha tá dizendo aqui que tá mandando 13.5 aí tem hora que manda 14 13.35 a mesma tensão que tá na tensão de carga da bateria a tensão da saída load se por um acaso o seu banco de baterias foi em 24 volts sua saída load também vai acompanhar 24 volts aí como é que você vai ligar relés ou vento inhas quantas pessoas não ligam vento inhas para refrigerar o sistema utilizando da programação da saída load porque você pode programar horários para ligar e desligar cargas e vento inhas só que a vento inha é 12 volts então você precisa de 12 volts se você botar 13 14 15 ela vai trabalhar forçada arriscado a queimar sua vento in e se não queimar logo ela vai trabalhar numa carga muito maior e ela vai danificar muito mais rápido do que o normal aí você dirá mais 12 volts é fraquinho não pessoal o fabricante já faz tudo pensado eu vou ligar aqui eu vou mostrar para vocês essa vento inha ligado em 12 volts mas antes eu vou mostrar esses tip down aqui tem vídeo no canal mas nós vamos conversar um pouquinho para ele ele é apenas um abaixador de tensão esse modelinho aqui ele tem uma entrada até 36 volts e a saída você regula eu regulei para 12 volts então quer dizer que a entrada tanto de 13 até 36 só vai sair 12 e aí pode botar banco de bateria de 24 de 12 pode estar em 14 15 a minha saída Loura aqui depois de estipe down só vai sair 12 ou que eu configurei e aí eu posso ligar meus relés de automação eu posso ligar as vento inha de 12 volts tranquilo utilizando estepe down e é por isso que o estilo é tão utilizado nas saídas aí do de Loura e dos controladores de carga inclusive eu utilizo no meu é Pever Tracer justamente para isso controlar essa tensão para fazer as automações veja vou mostrar isso aqui que você vai ter uma tensão maior aqui no pôr MR e na saída Loura ou na saída do estipe down aqui não vai sair mais do que 12 volts que foi o que eu programei veja 12.6 mesmo com entrada bem maior ele regula a tensão e não deixa e veja a força dessa ventoinha quando alimentada com apenas 12 volts a gente não precisa botar muita tensão o fabricante já sabe tudo certinho veja a força é muito forte se o fabricante diz que ela funciona com 12 volts então 12 volts é o suficiente e aí a gente tendo essa noção de que a Loura tem uma tensão diferente a gente já evita queimar nossas automações e funcionar tudo correto a outra dica pessoal é a carcaça muita muitos inscritos no canal já me disseram tá se eu tive problema num pôr MR na hora que eu aterrei a carcaça porque essa carcaça aqui ela não é ligada diretamente ao negativo da saída do pôr MR não ela tem uma diferença de potencial se você tiver com seu sistema é aterrado o negativo e for terra carcaça do pôr MR dependendo da sua configuração da voltagem que esteja entrando ele vai reiniciar e pode até danificar o circuito você vai encontrar diferença de potencial que é uma voltagem entre a carcaça e o negativo da saída veja eu vou medir aqui é eu encontrei quase 6 milivolts você quer dizer 600 milivolts entre a carcaça e o negativo se fosse aterrado essa carcaça era para ter 0 volts entre a carcaça e o negativo e por isso que eu coloquei essa fita isolante aqui porque várias vezes na hora da gente apertar o fio a gente faz o contato entre o negativo do pôr MR e a carcaça provocando um estalo e reiniciando o controlador quando dá o azar de até queimar o controlador como ocorreu em alguns casos e nem digo do positivo então a gente não pode aterrar essa carcaça do pôr MR porque ela tem diferença de tensão entre ela e o negativo e e nós temos diferença de tensão ou seja voltagem entre ela e o positivo como a gente acabou de ver no multímetro chegando a 0.6 volts isso porque tá em 12 volts nós estamos configurado aqui para uma carga em 12 volts se tiver entrando mais tensão essa diferença vai aumentar ainda mais e o risco de queimar é muito maior a próxima dica pessoal é sobre a voltagem do painel esse controlador ele tem aqui a voltagem de painel até 150 volts então você pode botar associar os painéis aí em série paralela para chegar em 150 volts de qualquer jeito não pode esse 150 volts ele tem uma gradação você vai utilizar da seguinte forma se você utilizar em 12 volts atenção máximo que você vai associar seus painéis para colocar na entrada dele é até 80 volts para garantir que ele não danifique se você for utilizar banco de baterias em 24 volts aí você já vai poder utilizar até 105 volts se você utilizar o banco de baterias entre 36 e 36 e 48 volts aí sim é que você vai poder utilizar ele na voltagem total dos 150 volts máximo porque se você colocar você tem 12 volts e coloca aí mais de 80 volts ele vai comer vai começar reiniciar dar problemas e danificar aí você vai fazer uma associação para que esteja dentro das faixas de carga do seu banco de bateria isso tudo tá no manual de instrução viu pessoal outra dica muito importante aí uma das dicas finais da gente é sobre a eficiência como é que eu posso obter mais ofício eficiência com o mr simplesmente tendo cuidado na hora de associar minhas placas veja pessoal a eficiência desse controlador de carga do produto por mr fica variando entre 95 a 98 por cento isso é entre a entrada de voltagem das placas e a saída para bateria ele vai ter uma perda aí entre 2 a 5 por cento de energia nessa conversão e para gente ter o máximo de eficiência possível que é que a gente vai fazer presta atenção se você tiver um sistema de 12 volts que permite entrada máxima de 80 volts de painéis você tem associações que você não precisa chegar em 80 volts se você pegar por exemplo duas placas de 340 watts e colocar em série você vai estar liberando os 80 ou até passando e aí você vai trabalhar na eficiência mínima em 95 por cento do modelo você vai chegar ali aos 40 volts entre 40 a 12 a diferença é muito menor então ele vai ter um esforço menor para com para converter esses 40 volts em 12 ou em 14.4 e trazer a corrente essa dentro vai transformar essa voltagem corrente só que um esforço muito menor é mais fácil se transformar a 40 em 12 do que 80 em 12 e aí a eficiência dele vai ser oi 98 por cento quando você coloca a tensão de entrada duas placas mais próxima da tensão de saída da bateria isso se chama explorar o máximo de eficiência do controlador de carga na sua produção solar simplesmente por associar a placa da maneira correta e por último para quem chegou até aqui o vídeo a dica bônus que serve para qualquer controlador de carga inclusive o poe mr poupou mais ainda porque o povo é mais sensível a isso que eu vou falar que é o surto de tensão o que é isso tá se esse surto de tensão é assim pessoal de repente atenção no banco de bateria sobe você tá configurado aí para 14.4 e ele ocorre uma grande elevação chegando ali a 15.5 o inversor às vezes desliga reinicia entra em proteção por causa disso e muita gente pensa que é simplesmente um defeito do controlador de carga pode ser defeito pode mas é muito raro aí a exceção da a regra a regra é o que pessoal é o problema no banco de baterias mal calculado quando você tem um banco de baterias deficiente ou deficitário que vem você tá com alto consumo ali uma corrente drenando alta do banco de baterias só que a produção solar tá grande naquela hora então tá suprindo não deixou a bateria baixar muito porém vem uma sombra demorada o banco de baterias baixa a corrente a tensão drasticamente e aí quando vem o sol de novo a corrente drenada pelo controlador é tão grande ele tá mandando tudo que ele pode que o que é que ele faz ele faz uma compensação de tensão ele aumenta a tensão acima do que você programou para tentar carregar aquela bateria mais rapidamente provocando surto de tensão responsável pelo desligamento de muitos inversores e isso é muito importante ocorre demais muita gente já trocou vários controladores por causa do surto de tensão sem saber que o problema tá no mal disse uma mal dimensionamento da bateria gostou das dicas pois é muito importante não é configuração configuração tá aqui no final do vídeo vai aparecer aí na telinha final e fica com essas super dicas que você só encontra aqui no canal E aí quase que o senhor não babala esse bicho ficou até preso a meia hora a hora que nós vamos mandar o sal final para quem para os que chegaram ligeiro para aqueles que chegaram e nem fogo no meio da mata quando viram o vídeo subir chegaram tacaram o like taca 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 o like e aí disseram tá filho eu quero meu salve fulano de tal de cidade tal do estado tal não adianta só dizer fulano cidade eu quero meu salve vai para chegar chegar aqui e receber seu salve e quem foi quem foi quem foi que chegou rasgando quem foi que deu alguma voadora no Sininho e aí garantiu seu salve e disse tá filho eu quero meu salve vamos ver olha aqui de pertinho rapaz Alex Ferreira de Aracaju Sergipe chegou meteu uma porrada no like e disse é meu é meu é meu garantir um salve salve para o amigo Alex Ferreira de Aracaju também chegou rasgando foi o amigo Alexandre Silva de Altamira no Pará um grande salve também quem chegou só de lugar frio olha Aracaju Aracaju depois Pará agora na Paraíba nosso amigo Josi Cleiton Vieira de Souza na Paraíba Oi Souza pertinho de Parcos é quente viu vem o seu salve valeu quem é o próximo nosso amigo Eliseu Fernandes de Alumínio São Paulo também já chega e deu eu quero meu salve eu quero meu salve eu quero meu salve eu quero meu salve grande abraço grande abraço próximo nosso amigo Carlos Frederico de São Paulo capital chegou e o salve eu quero meu 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 salve e quem foi mais nosso amigo Jogué Alcântara de Tapete Míngua São Paulo chegou entre os seis primeiros garantir o seu saldo e dê o saldo com a galera até o próximo vídeo chega agora, chega razão aperta, saca o like ative o sininho e ganhe seu saldo um abraço